Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede a medalha Chico Mendes a Evaristo Eduardo de Miranda. Também em turno único foi aprovado o projeto do vereador Peta, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Eduardo Bernard Vieira. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do vereador Pedro Tourinho, que obriga que todos os autos de infração de transporte público emitidos pela Indec, aplicados às empresas permissionárias do transporte coletivo, sejam publicados no Diário Oficial do Município. Rejeitado o projeto de lei complementar de autoria do ex-vereador Carlinhos Camelô, que dá destinação a imóvel sob guarda do município. Adiada, com pedido de vistas da vereadora Mariana Conte, a votação do projeto do ex-vereador Paulo Búfalo, que trata do fornecimento de madeira proveniente de extrações e podas de árvores em áreas públicas do município para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, com sede em Campinas. Aprovado em turno o único projeto de autoria do vereador Ailton, da farmácia, que concede o diploma Noel Rosa ao grupo sob medida. De autoria do vereador Luiz Rossini, foi aprovado o projeto que concede o diploma Noel Rosa a Luiz Cláudio Malaquias. Em turno o único foi aprovado o projeto do vereador Sidão Santos, que concede o diploma Noel Rosa a Vinícius Ladeia, o virindo cavaco. Aprovado em turno o único projeto do presidente Marcos Bernardelli e do vereador Gustavo Peta, que denomina como viaduto prefeito Francisco Amaral, o viaduto estaiado, que faz parte do conjunto de obras do corredor BRT, construído sobre a Avenida Barão de Itapura, para interligar a futura estação ferroviária ao trecho 1 do corredor BRT Campo Grande. E por fim, foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que denomina como Praça José Luiz César Zeba, o sistema de lazer 5, localizado no Parque dos Alecrins.